A história é que hoje, muito me passou pela cabeça sobre o que dizer neste momento. Pois, foram quatro anos que estivemos juntos nessa jornada de aprendizado. Estamos saindo daqui com uma enorme bagagem adquirida. Bagagem essa que nos dá o título de licenciatura plena em ciências com habilitação em matemática. Obrigado a todo o corpo docente dessa universidade. Pois, foram vocês, os mediadores dos conhecimentos, que hoje fazem parte da nossa história. Falando em história, por que não relembrar aqui os bons momentos vividos nessa jornada? Quem não se lembra do primeiro dia de aula? Mesmo após termos passado pelo famoso trote, estávamos nós ali, alegres ao vermos que finalmente estávamos em uma universidade. Vários de nós passamos por dificuldades durante a caminhada, mas para isso existiu a amizade. Amigos que surgiram em uma lista de aprovados no vestibular. Amizades que foram feitas com os que por aqui já se faziam presentes. Essas foram as pessoas que nos ajudaram a vencer os obstáculos e fazer com que eles fossem transformados em vontade de vencer. E hoje, podemos estar aqui sendo diplomados. Às nossas famílias, o nosso muito obrigado. Pois foram quatro anos que tivemos que nos ausentar de alguns compromissos familiares. Para que hoje pudéssemos estar aqui, junto aos demais. A ausência de nossa parte foi grande durante esse período. Mas hoje, vocês podem presenciar o fruto colhido desse sacrifício. Amigos formandos, tenho a certeza que nós faremos a diferença na educação matemática. Pois se Platão estivesse presente nos dias de hoje, ele não diria os números governam o mundo. E sim, os matemáticos governam o mundo. Nós seremos, a partir de agora, mediadores do conhecimento matemático. Na visão moderna, nós seremos investigadores de estruturas abstratas, definidas axiomaticamente, usando a lógica formal como estrutura comum. As estruturas específicas, geralmente, têm sua origem nas ciências naturais, mais comumente na física. Mas os matemáticos também definem e investigam estruturas por razões puramente internas à matemática. Por exemplo, ao perceberem que as estruturas fornecem uma generalização unificante de vários subcampos ou uma ferramenta útil em cálculos comuns. Muitos matemáticos estudam as áreas que escolheram por razões estéticas, simplesmente porque eles acham que as estruturas investigadas são delas em si mesmas. Historicamente, as principais disciplinas dentro da matemática surgiram da necessidade de se efetuarem cálculos no comércio.